A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, divulgou recomendação para que as companhias aéreas assegurem a permanência de pelo menos duas pessoas na cabine de comando em todos os momentos das viagens aéreas, sendo que pelo menos uma dessas pessoas deve ser sempre um piloto. A ideia é aumentar a segurança em voos comerciais. De acordo com nota divulgada pela ANAC, a decisão foi tomada com base nas informações disponíveis sobre o acidente com o voo da empresa Germanwings, que se chocou contra os Alpes franceses na semana passada. De Brasília, Luana Karen.